Música Dá um tempo nessa tela Vê se não enrola Olha a teimosia Um passeio de magrela Com a turma da escola É só alegria Amanhã está tão bela Vamos jogar bola Vem viver um dia Deixa pra depois o mundo virtual Vem brincar com a gente na vida real Deixa pra depois o mundo virtual Vem brincar com a gente na vida real Mundo Bita Imagine-se Só no Cartunito e na HBO Max Vem brincar com a gente na vida real